Hoje vamos começar a estudar na vida e no apocalipse. Apocalipse? Por que se não apocalipse é assim? Por que? Quem sabe? Porque o livro, o papel, antigamente era o papel, que é Apocalipse, igual o livro que abria de rolo. É o último livro, é o último livro da sua vida. Pergunta, capítulo total da Apocalipse tem quantos? Quantos capítulos tem total na Apocalipse? O último livro? Tem capítulo um, dois, três, até que número? Até vinte e dois. Capítulo um até vinte e dois. Dá para estudar tudo no começo até o fim hoje? Apocalipse. O último. O último. Tô faltando uma página. Apocalipse tem vinte e dois capítulos. Talvez alguém e nós vão, não sei se só tem vinte e um. Ok. Vamos ver, capítulo um até capítulo vinte e dois. Nós vamos estudar todas as quartas-feiras direto até que terminar. É um pouco pesado e nós queremos estudar profundo. E eu orei para pedir para Deus me ajudar e ensinar para vocês entenderem. Tudo bem? Olha, eu começo. Primeiro vamos orar e depois eu vou explicar. o quê? Deus ouve e começa a estudar Apocalipse. Me ajude com livros e enche-me com espírito e me dá sabedoria. E ajude-me a ensinar e cada um entender e ter um crescimento espiritual. Amém. Amém. Pergunta. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Lua. Lua. É João. É João. Não é Paulo. É João. Olha. Capítulo um, versículo um. Começou. É revelação. 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 De Jesus Cristo. A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo. E pelo seu anjo. Deus tinha vontade de mostrar as coisas que vão acontecer no futuro. E o anjo as enviou. E as notificou João. Seu servo. E João escreveu. Apocalipse capítulo um, versículo dez. Eu fui arrebatado no espírito. Significa que ele e o João eram milagre. Deus escolheu e levou o corpo não. Só o espírito do João. E ele podia ver um pouco das coisas que vão acontecer. E João viu tanta coisa que vai acontecer. Só o espírito. Que Deus levou para o céu. E João podia ver. E mandou. João. Deus mandou João escrever as coisas que tens visto. E as que são. E as que depois. Dessas vão acontecer. Não é futuro. São. As coisas presentes. Não. É o futuro. As coisas que vão acontecer. Futuro. E João escreveu. Deus mandou. O que ele deveria ter escrito. E João escreveu. João. Escreveu o que? Ele. Escreveu as cartas. E mandar sete cartas. Para as sete igrejas. Lembra? Antes. O Paulo. Escreveu as cartas. E mandou. Para as igrejas. Dando. Conselho. Corrigindo. Dando dicas. Efésios. Filipenses. Você lembra? E Deus mandou. Para as sete igrejas. Aonde? Aonde? Qual lugar? Que João. Escreveu. Essas sete cartas. Para as sete igrejas. Lá na Ásia. A verdade. Essa é a Ásia. Hoje. Ásia é grande. Mas. É. Turquia. Aqui é Israel. Perto. África. O Egito. Grécia. E Itália. São as sete igrejas. São as sete igrejas. Aqui. Onde tem as estrelas. Que fica lá na Turquia. O nome de hoje. Aqui são os nomes das cidades. Efésio. Você conhece? Efésio. Vou assinar. Ah sim. Efésio. Igual Paulo. Escreveu. E também João. Escreveu a carta. E mandou para eles. Segundo. Esmirna. Pérgamo. Tiatira. Tiatira. Sardes. Sexta. Filadélfia. E sétimo. Leodicea. São os nomes das cidades. São sete cidades. Deus. Mandou. O João escreveu o que? Algumas igrejas eram boas. Positivas. Positivas. Parabéns. E está encorajando essas igrejas. Falando talvez que está faltando isso. É defeito aqui. Dando umas dicas como poderiam melhorar. Outras igrejas estavam erradas. E João estava falando as coisas erradas. Precisa melhorar. Mudar. E ele escreveu. E aconselhou como que eles podiam melhorar. Sete igrejas. Apóstolos. Primeiro. Efésio. Efésio. Igreja. E Euclésio. Capítulo 2. Versículo 1 até 7. Conhece as tuas obras. E o teu trabalho. E a tua paciência. E que não podes sofrer as mãos. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos. E não são. E tu achaste mentirosos. E sofreste. E tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome. E não te cansaste. A igreja. A igreja. Efésio era boa. Três coisas boas. Que o João falou. Primeiro sinal. Eles eram trabalhadores. O João falou que percebeu que a igreja. As pessoas. Os crentes. Trabalhavam muito bem. Não tinha preguiça. Eram trabalhadores. Se esforçavam bem. Parabéns. Também o segundo. Paciência. As pessoas dessa igreja tinham paciência. E Deus falou parabéns. João falou parabéns. E também percebeu. Que não tinha apóstolos falsos. E também. Não mentia. Porque. Já conhecia a Bíblia. O Paulo explicava bem. E eles aprenderam muito. E já liam. A carta em Fésios. E João falou. Não. Que eles estão mentindo muito. E João falou que. Essa igreja tinha várias pessoas mentindo. Cuidado. Vai visitar outras igrejas. Você vai ser enganado. Vai ter. Vai conhecer muitas pessoas falsas. Falando mentira. E você precisa afastar. E não te cansaste. Significa que você trabalha. Você tem o nome de Jesus. Você é crente. Você trabalha. Ajuda. É obreiro. Faz as obras. E depois. Cansa. Não é assim. João falou que. Eles não cansavam. Cansavam. Não tinha desânimo. Ou preguiça. Efésios. A igreja lá na Efésios. João deu parabéns. Ele estava. Trabalhadores. Paciência. Descobriu. Os falsos profetas. E eles. Trabalhavam. Sem pensar. Mas. Tenho porém. Tenho porém. Conta-te que deixaste o teu primeiro amor. Amor. Que essa palavra. Deixaste. É deixar. Eles deixavam o primeiro amor. A salvação. Quando eles. É salvo. Novas convertidas. Tinha tanto amor para Deus. Era. Muito fervoroso. Trabalhavam. Era firme. Amava. Mas. Depois. Eles deixaram esse amor. O amor deles. Diminuíram. E João. Percebeu. E falou. Que esta igreja. Deixava. Deixou. O primeiro amor. Não é bom. Não. E ele. Deu. Repreensão. Ele. Falou. Versículo 5. Lembre-te. Pois. De onde. Caíste. Esse sinal. Cair. Pessoa. Andando. Depois. Cai. Onde. Caíram. É. O lugar. Onde. Eles. Desviavam. E. Para. Voltar. No mesmo lugar. Precisa. Arrepender. E. Voltar. Continuar. E. Prática. As. Primeiras. Obras. Precisam. Eles. Precisam. Voltar. Arrepender. De novo. Praticar. As. Trabalhar. Se você. Está igual. A igreja. Efésio. Trabalha. Mas. Depois. Seu amor. Diminua. Você. Desvia. Cai. E. Quer voltar. Pode. Voltar. E. Continuar. Com as. Obras. Agora. Segunda. Igreja. Esmerna. Nome. Inferente. Versículo. Até. Contra. A igreja. Em. Esmerna. Deus falou. Conheço. 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 Suas. Obras. E. Tribulação. Lembra. Sofrimento. Igreja. Cidade. Tinha. Muita. Pessoa. Fora. Que. Eles. Provocavam. Era. Crentes. Novos. E. Os. Inimigos. Zumbavam. Eles. Sofriam. Bastante. E. João. Percebeu. Que. Outros. Perceguiam. Esta. Igreja. Era. Uma. Cidade. Pobre. Não. Dinheiro. Riqueza. É. O. Espírito. Eles. Eram. Cheios. Benção. Talvez. Não. Tinha. Muita. Coisa. Mas. Ganhavam. Muitas. Benção. Tinha. Um. Coração. Cheio. De. Servidão. Eles. Não. Eram. Pessoas. Ricas. Com. Muito. Dinheiro. Eles. Cortavam. Eles. Preferiam. Ter. Paz. Alegria. Muito. Cheio. De. Amizade. E. Essa. É. Melhor. Do que. Riquezas. O. Dinheiro. E. A. Era. Rico. Cheio. E. Também. A. Blasfêmia. As. Pessoas. Falavam. Para eles. Blasfemavam. Dos. Que. Se dizem. Judeus. A. Pessoa. Judaica. Estava. Trabalhando. Estavam. Blasfemando. Zumbando. E. Deus. Viu. Esta igreja. Nesmerna. Eles. Eram. Firmen. Trabalhavam. Muito. A. A. Perseguição. Dos. Outros. Fora. Da igreja. Mas. Negativo. Esta igreja. Nesmerna. Não. Negativo. João. Só. Falou. Coisas. Positivo. Desta igreja. Nada. Termas. Coisas. Que. Padecer. Não. Precisa. Preocupar. Do. Futuro. Coisas. O. Tiago. Vai. Pegar. Alguns. E. Lançar. Alguns. De. Vós. Na. Prisão. E. João. Avisou. Alguns. Vocês. Vão. Ser. Presos. Igual. Paulo. Lembra. Trabalhava. Pregava. Pegava. 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 Ele. E. Colocou. Para. Que. Ser. Fiel. Até. Ser. O. Que. Fiel. Até. A. Morte. Ser. Fiel. Até. A. Morte. Consegue. Darte. O. Que. Coroa. De. Vida. O. João. João. O. 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 que é onde está o trono de quem? O trono de quem? De Satanás. Significa o quê? Sua cidade é cheia de ídolos. Parece que Satanás pegou a cidade, está controlando e atacando a cidade. Tinha muitas pessoas adorando ídolos falsos, deuses falsos. E essa cidade é difícil. Vamos pensar que você muda para uma cidade de Aparecida. Você conhece Aparecida? Vamos abrir uma igreja batista lá na Aparecida, onde tem o quê? Grande Católica, a igreja católica, a maior. Aqui é mais parecida, assim não. Aqui em São Paulo é perto, né? Tem muitos ídolos. Difícil fundar uma igreja batista. Essa é igual a igreja em Pérgamo. Era difícil, tinha muitas pessoas falsas, deuses falsos. O diabo tinha o seu trono e reinava nessa cidade. As pessoas eram muito atacadas. Mas eles aguentaram firme. Eles conseguiram ser fiel. Ser fiéis. E eles eram retas. Eles conseguiram viver para Deus. E deu parabéns. Porque era fiel. A cidade era cheia de ídolos. Mas esses crentes em Pérgamo não negaram Deus. Não deixou a Deus. Eles quietinho aceitou a perseguição e confiava em Deus e era fiel. Mas algumas poucas coisas tem um ponto de ir. Por quê? Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. É o ídolo falso. Parece que misturou um pouco. Tinha igreja os crentes e alguns eram meio fracos e meio seguiam o mundo. O ídolo de Balaão. E tinha esse misturo dentro da igreja. Doutrina. Sabe quando você mistura o velho com o lobo? O crente fraco vai para a igreja mas dentro está seguindo o mundo. Ou tem crente que vai para uma igreja e vai para outra e mistura as doutrinas. Essa igreja em Pérgamo tinha isso. Algumas crentes eram meio falso que também adoravam ídolos. Os ídolos. E João falou lá arrepende-te pois quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Pessoa está brincando com Deus adorando o ídolo também e Deus vai destruir. Não é brincadeira não é sério. Ok. Vamos continuar essa igreja em Pérgamo. Quem tem ouvidos ouça você é cego? Não você dá para ver então preste atenção com seus olhos o Espírito diz às igrejas ao que vencer darei a darei eu a comer do maná escondido e darei uma pedra branca comparando comparação pessoa com fome come pão e está aliviado saciado e crente firme que consegue vencer Deus vai abençoar e vai encher seu espírito com alegria Deus vai dar o que? Uma pedra branca estranho estranho essa pedra branca vai ter nome escrito mas a gente não sabe um nome que vai ter segredo significa parece igual especial você guarda eu sou firme conseguiu vencer Deus vai abençoar você muito está encorejando você em continuar corta igreja em Tiatira Tiatira Apocalipse 2 versículo 18 até 29 eu conheço as tuas obras e o teu amor amor o amor já espalhou já João ele mora não mora lá mas o amor dessa cidade é famosa espalhou vamos pensar que eu encontro um surdo que não veio a nossa igreja ainda eu encontro e falo TVM e o surdo fala ai eu sei do jeito eu conheço pessoas da sua igreja são amorosas a igreja em Tiatira espalhava esse amor e João falou que já ouviu falar amor dessa igreja a tua paciência e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras as tuas últimas obras são mais do que as primeiras eles começavam a fazer obras obras pequenas mas começaram a fazer obras maior e melhor com espirito você sabe quando é crente novo e começa a fazer obras são coisas pequenas simples mas com crescimento espiritual suas obras vão melhorar vão ser maior crescimento espiritual você não pode voltar com o que era quando era nova criança crente sabe criança pequenininho tem dois anos ele é pequenininho você quer que ele volte com o bebê mamando não você quer que ele continue crescendo assim vamos pensar que ele volta a ser jovem temoso gostoso você quer voltar? não precisa amadurecer crescer algumas crentes ficam mesmo não tem mudança é bebê tem que tratar bem é difícil esse crente que não amadurece que você tem que ensinar ensinar ter paciência e esse crente não quer amadurecer não quer crescer a carne ele não quer comer carne ele quer só leite porque é bebezinho na fé falta maturidade falta comer crescer a carne precisa amadurecer mas também algumas poucas coisas tenho conta de que deixas Jezabel lembra mulher do Velho Testamento que era uma rainha que o profeta corrigiu mulher que se diz profetista ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comem dos sacrifícios da idolatria sabe quando tem um ídolo e está da sacrifício da comida e eles pegavam essa comida e comiam também está fornicando e é fio e errado e tem muitas crentes errados e falsos dentro da igreja sujo que fornicava muito que aceitava a comida oferecida nos ídolos e João falou que sua igreja tem esse defeito agora a quinta igreja igreja em Sardes não tem nada positivo nada está tudo negativo versículos 1 capítulo 3 versículo 1 a 6 porque não achei as duas obras perfeitas diante de Deus tem muito defeito você conhece a palavra mal feita sabe o que significa mal feita o que significa mal feita por exemplo um bolo você faz bolo você gosta de bolo estou gostoso e eu quero fazer o meu jeito o ovo não quero quebrar o ovo vou jogar o ovo inteiro farinha não quero medir vou colocar muita farinha pouco leite dá mistura assim eu ponho para assar não quero colocar açúcar e eu ponho bastante sal o bolo vai ficar bom vamos comer é gostoso é mal feito também tinha crentes nessa igreja que trabalhava para Deus meio fingindo mais ou menos tinha preguiça esforço não tinha e eles trabalhavam as obras mais ou menos mal feito reclamava por exemplo vamos limpar igreja vamos limpar deixa isso aqui qualquer jeito limpa um pouco deixa sujo alguns lugares não adianta limpar desse jeito precisa fazer certinho com respeito honrando a Deus trabalhando e se esforçando sem preguiça sabe sem reclamar precisa trabalhar certinho e evitar mal feito você quer servir a Deus você precisa fazer certinho vai chegar na igreja na hora certa ajudar é boa fazer certinho coração generoso também essa igreja em Sardes mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes por exemplo está com roupa branca certinha comparando uma vida pura mas depois a pessoa aceita pecar a roupa se você está jogando sujeira na roupa vai continuar branca você quer roupa suja você quer roupa suja assim não limpa é melhor quem quer encher o coração de pecado é a mesma coisa você precisa evitar pecado vai ser limpo mas essas pessoas da igreja em Sardes pecavam muito e eram sujos Deus vê a igreja dentro de Sardes e ele sustava porque as pessoas eram sujas e poucas pessoas eram limpas vamos pensar que TVM todos nós estamos sujos e só poucas pessoas limpas sem pecar com pouco pecado Deus vê e falou que está errado ok acesso da igreja vamos evitar ser igreja Sardes roupa branca vida limpa é melhor sexta igreja em Filadélfia era boa conhece as tuas obras eles tinham pouca força mas guardaste obedecia a minha palavra palavra eles obedeciam a bíblia às vezes cansado às vezes fraco um pouco mas se esforçaram para obedecer a bíblia essa igreja em Filadélfia tendo pouca força mas guardaste a minha palavra eles obedeciam a palavra de Deus às vezes era fraco mas tentavam fazer melhor e não negaste o meu nome eu sou um crente sim eu sou salvo em Deus sim e obedecia a bíblia eles tinham muito coragem era corajoso era fiel a Deus parabéns como guardaste a palavra obedecia a palavra nós precisamos obedecer a palavra de Deus sempre a palavra de Deus é importante mas tinha pouco defeito também se a igreja leodiceia conheço a sexta igreja era só positiva a igreja em filadélfia mas a sétima igreja a igreja leodiceia notava de parabéns negativo conheço as suas obras que nem és frio nem quente 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 era fora frio ou quente mas para ficar morno no meio Deus não gosta lembra que Deus falou que não é frio nem é morno quente é só morno que é vomitar na boca eles não eram firmes eles frequentavam a igreja de vez em quando esporádico ah mais ou menos eles não iam para igreja sempre não faltavam sempre ah mas era muito mais ou menos não era firme igual o clube vamos na piscina vamos nadar vamos faltar na igreja a igreja não é clube precisa ter compromisso com Deus você vai frequentar firme não é de vez em quando precisa ser fiel e frequentar todos os clubes ah vamos pensar para seu trabalho ah segunda-feira eu vou terça-feira quarta eu vou ah quinta talvez eu vou para a igreja ah Deus desculpa hoje eu não estou com vontade de ir a igreja trabalha você vai todos os dias mas por que você escolhe às vezes ir para a igreja às vezes faltar você precisa ser firme o alvo vamos não fique brava comigo eu sei que o trabalho às vezes atrapalha mas você não está trabalhando está de folga tem três cultos na semana domingo de manhã domingo à noite e quarta-feira o alvo é para cantar a igreja três vezes na semana difícil três vezes é ruim duas vezes dá uma vez dá esse era a igreja era mais ou menos não tinha muita vontade estava cheio de desculpas como dizes eles tinham muito orgulho eu sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta e não sabeis que és um desgraçado uma pessoa que não presta era miserável acho que é rico e orgulhoso tem tudo Deus olha e faz ser desgraçado e miserável e pobre tinha um espírito fraco igual um cego o espírito não entendia não via era meio bobo não sabia de nada eles não entendiam a bíblia não queriam estudar eles andavam meio cego do espírito e nu significa que não tinha as bênçãos era sem bênção fraco ele era cheio de orgulho e Deus falou você não tem nada ser miserável pobre cego e vazio nessa igreja de Euléu significa pergunta aonde de verdade é riqueza do espírito você vai achar riqueza do espírito na palavra de Deus eu sou rico mas Deus falou você é vazio seu espírito é fraco comparando vamos comparar aqui você compra ouro é igual a bíblia você quer aprender vai ficar cheio igual rico e roupas brancas vamos comparar para que te vistas e não apareça vergonha da tua nudez Deus falou que você precisa roupa branca ou uma vida limpa espiritual para evitar a vergonha da nudez significa que o espírito é fraco a carne obedecia o mundo pecava bastante Deus falou que você é igual a pessoa nua deve ter vergonha porque está sem roupa ou seu espírito está vazio você precisa roupa limpa e terceiro e que unja os teus olhos com colírio para que vejas com colírio dá para ver significa que pede o espírito para ajudar a entender a abrir o entendimento para não ficar bobo pede igual colírio para abrir seus olhos ou para abrir a mente e dar um entendimento não é os olhos de verdade e colírio não é o espírito abrir seu entendimento as vezes ele lê a bíblia e fala não entendo nada e fecha e não quer ler e você precisa pedir para o espírito dar o entendimento para ele abrir sua mente para entender amém a igreja são sete igrejas algumas eram boas também com defeito e João estava corrigindo falando dessas sete igrejas e como que nós podemos copiar melhor capítulo dois três esse é o resumo são as cartas das sete igrejas quarta-feira que vem vamos continuar capítulo quatro ok vamos orar obrigada Senhor Deus pelo estudo de Apocalipse capítulo dois e três começando a explicar o tema das cartas das sete igrejas ajuda a entender e de novo estudar Apocalipse do início até o fim ajuda ao crescimento espiritual de apocalipse de apocalipse de apocalipse